Pois é, queridas, então assim, quando a gente olha para uma situação e essa situação é de impossibilidade ou de grande dificuldade, nós temos a tendência a imediatamente nos desesperarmos e nós esquecemos que é exatamente esse tipo de situação que a gente por vezes está enfrentando no momento, que foi esse tipo de situação que nos transformou em quem nós somos hoje, que nos deu a maturidade que nós temos hoje, que nos deu a experiência que nós temos hoje. Ah, Natália, mas nem todo obstáculo que eu enfrentei eu superei, eu avancei, em muitos eu perdi muita coisa, mas também aprendeu. Então, queridas, olha só, o nosso ganho não é somente quando nós saímos de uma situação satisfeitíssimos, não, às vezes a gente sai muito frustrado, mas sai com aprendizado que vai nos servir na situação seguinte de uma forma que na hora nós nem conseguimos imaginar. Você está entendendo? Então, às vezes as pessoas olham e dizem assim, ah, eu estou passando por essa situação e eu já passei por algo semelhante que foi muito terrível. Ok, a situação que você passou anteriormente te deu uma bagagem, te deu uma estrutura, te deu uma visão que você, olha só, não tinha antes dela e com certeza essa nova situação, você está completamente diferente dentro dela do que o que você estava antes. Você é outra pessoa, porque a situação anterior já te moldou, a situação anterior já te deu uma visão que você, às vezes, não tinha, a situação anterior te deu uma experiência. Você está entendendo? Eu sei que quando a gente está diante de um obstáculo, a gente, olha só, a gente quer parar, a gente quer desistir. Eu sei que quando a luta está grande, a gente quer retroceder do campo de batalha, quer sair dali. Quantas vezes a nossa única vontade no dia é de sumir? Dizem, ah, eu queria sumir daqui, não é? Quantas vezes a nossa vontade, a gente diz, ah, eu só não vou pegar minhas coisas e vou embora porque eu não posso. Ah, eu só não viajo para bem longe para não voltar tão cedo porque não tenho condição. Ah, eu só não desapareço porque não dá. Não é dessa maneira? Pois é, tem dia que a gente está dessa forma. Ah, Natália, eu nunca passei por isso, então você deve ser um arcanjo, um querubim, não sei o que você está fazendo aqui na Terra. Porque todos nós, queridos, temos dias difíceis. Natália, você tem esses dias, obviamente, eu sou estrutura humana que nem você. sustentada pela mão de Deus que nem você. Você está entendendo? Tem dias, queridos, que a gente só não toma decisões erradas porque o próprio Deus, com a sua misericórdia, nos abraça. Porque nós somos dependentes dele, ele cuida da gente. Você está entendendo? Pois é, mas é exatamente essas situações complicadíssimas que a gente enfrenta. É exatamente esses momentos dificílimos que a gente vive. É exatamente nessa hora que a gente, ó, aprende, evolui, amadurece, se a estrutura... Aí você, sabe, com a misericórdia de Deus, porque não é nem com as nossas forças. Porque por nós a gente abandonava tudo, deixava tudo, não é? A gente pegava o projeto, rasgava no meio, a gente mandava tudo pro alto, não é desse jeito. Não é nem por nós, não. É a misericórdia de Deus mesmo. É a misericórdia de Deus mesmo nos conduzindo pela esquerda, pela direita. A gente querendo ir um pouco mais pro lado e a mão de Deus nos empurrando de uma maneira que até machuca. Não é porque a gente faz força contrária. É dessa forma, queridos. Aí o que que acontece? Aí quando tudo isso passa, aí você vê o quanto Deus foi misericordioso contigo. Aí Deus não te deixou tu ir lá naquele guarda-roupa fazer as tuas malas. Deus não te deixou você falar aquilo que você tava com vontade, engasgada aqui na garganta. Que você disse, quer saber que hoje eu vou contar tudo, vou falar tudo, vou desabafar, vou falar até aquilo que eu nem quero. Mas eu vou falar. Aí o que que acontece? Deus tira essa situação da tua vida, aí vai passando, aí você vai acalmando. Aí o coração, ó, o coração vai se aquietando. Você respira fundo. Aí quando você olha, o que que acontece? Quando você olha, passou a situação e você diz, Deus, como tu foi misericordioso. Se eu tivesse encontrado aquela pessoa hoje. Senhor, se eu tivesse naquele lugar hoje. Ah, Deus, se eu tivesse feito as minhas malas e ido embora hoje. Se eu tivesse abandonado tudo hoje. Se eu tivesse dito aquilo que eu queria falar hoje. Se eu tivesse... Você tá entendendo? Aí você diz, Deus, como tu foi lindo, Senhor. A Bíblia diz que na ira do homem não se aplica a justiça de Deus. A gente age por impulso. A gente age por emoção. É, querido, todos nós estamos levados a isso. E é preciso, ó, é preciso muito autocontrole em algumas situações e em outras. É a pura misericórdia de Deus na nossa vida. Pra gente não sofrer consequências terríveis lá na frente. Você tá entendendo? Porque Deus tem plano, tem projeto. Promessa na minha e na tua história. Minha amiga Cris Lohane, beijo, meu amor. Tá aí do outro lado. Olha só, então, é a pura misericórdia de Deus. Tem hora que a gente... Tem hora que a gente tá sendo conduzido pela nossa vontade. E Deus vai lá com a mão misericordiosa dele e diz, não vai fazer isso. Vai ficar calado. Vai ficar aí. Não vai abandonar. Não vai sair da cadeira. Não vai desistir. Não vai tomar esse caminho. Aí, não é? Aí você olha e diz assim, meu Deus, e agora? E agora? Olha só. O que eu vou fazer? Aí quando passa, você diz, ah, Deus, obrigada. Obrigada. Cris, e até quando a gente erra, eu quero falar isso pra você. A Natália, você tá falando de erro. Isso não existe no meio cristão. Ou isso não existe no meio de quem tem fé. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Existe mais do que você quer admitir. Tá? Porque a gente erra e a gente erra muito. E às vezes a gente erra tentando acertar. E às vezes a gente erra sabendo que vai errar. Conduzido por emoções. Então, é preciso admitir a nossa fragilidade pra podermos, olha só, avançar em fortaleza. Tá? Então, tem muita gente que cria aí um aspecto de querubim, um aspecto de anjo, um aspecto, sabe? De perfeição que não existe. E por isso eu vivo frustrado. Porque quer alcançar esse patamar aí que não existe. Então, vamos reconhecer as fraquezas e trabalhar em cima delas. Pra avançarmos em fortaleza, buscando fazer o que é certo. Você só domina o que conhece. Meus alunos do Projeto Tel sabem muito bem do que eu tô falando, porque eu ensino isso. Olha só. Você só domina o que você conhece. Se eu desconheço ou se eu ignoro algo, eu não vou dominar. Eu não vou dominar. Se eu ignoro as minhas fraquezas, se eu ignoro, se eu sou uma pessoa muito irritada e eu ignoro isso, eu vou agir de maneira irritada e quando alguém falar que eu estou sendo irritada, eu vou ser mais irritada ainda e não vou admitir que tô irritada. Agora me diga se não é assim. Agora, quando eu reconheço, não, eu sou uma pessoa irritada, eu me irrito fácil, não é? Eu sou igual o Pedro antes ali da conversão, pisou no pé, eu já vou pra cima, eu reconheço isso. O que é que acontece? Quando o sangue começar a ferver, eu já, ó, respiro fundo porque eu sei que é a minha fraqueza. Quando eu sei que eu falo alguma coisa, falo de maneira imprudente, é, a minha boca, a minha língua é solta, falo muito. Se eu reconheço isso em situações delicadas, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar pra mim mesma, ó, fica de boca fechada, não é hora de fazer comentário. Pensa direito antes de falar, porque pode gerar situações inconvenientes, constrangedoras e às vezes até no meio da família. Quantas famílias feridas, queridos? Porque tem gente que tem a língua tão solta, mas tão solta que dá opinião onde ninguém pediu. E de maneira tão desagradável que quando a pessoa chega, dá vontade de sair do lugar. Diga-se, não é? Diga-se, não é? Pois é. Então, o que é que acontece, Natália? E se eu tenho alguma característica dessa? Seja que ou sou uma pessoa irritada, ou sou uma pessoa que eu falo muito, ou sou uma pessoa que, ou sou uma pessoa que tem fragilidades. O que é que eu faço? Não ignora, reconheça. Trabalha em cima. E quando a gente reconhece o que é que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará.